olhinho da hora no suvaco não não galera ele tá fazendo bolinho e ele dá a amassada final no suvaco é subaco ou é subaco ou subaco que fala pessoal escreva nos comentários eu não tô lembrando se eu acho que é subaco né aí ele tem o que uma barraquinha para vender comida lá na Índia legal tá amassando amassando a massa amassando a massa beleza tem muita gente querendo comprar o bolinho dele né de boa de boa tá chegando o carrinho da hora mano eu queria dar com esse carrinho hein da hora esse carrinho aí velho deixa eu ver muitas pessoas beleza tá fritando beleza agora tá olha lá amassa cotovelo amassar cotovelo é a melhor coisa é isso mesmo mano continua amassando cotovelo aí que você tá arrebentando você lavou a mão né mano na moral no mínimo lava a mão né por favor mano tem que ter higiene né limpando na roupa a mão essa roupa tá limpa também olha o suco pessoal vocês querem um suquinho de groselha olha o suquinho de groselha olha mano eu acho que o cara colocou a mão dentro do suco também mas beleza tá bom aí ele vai pegar massinha mano eu acho que o que o subaco dá um um salzinho de olha que delícia dá um salzinho diferenciado se não fosse o um subaco com certeza ninguém tava aí para comprar é fato é fato pergunta para você que tá assistindo isso se você comeria esse bolinho deixa o like nesse vídeo e manda muito mas todos os emojis de comida que tem no seu teclado aí se você mandar todos os emojis de comida consertando o chão que vai fazer meu deus olha lá e o suco ó enfim até metade da mão para mexer no suco mano aqui na cidade que eu morava era mais ou menos isso aí cara o cara vendia lá um churrasquinho grego e tinha uma groselha assim o cara mexia com a mão não morreu ninguém até hoje não morreu ninguém até hoje tipo isso aí é coisa natural mesmo pessoal anticorpos anticorpos então se você comeria isso deixa o like nesse vídeo manda muito bom de comida é nós o tiozinho vai morrer não o tiozinho vai morrer não